Vídeo ao longo prazo, né? Vamos conhecer mais um jogo da Nintendo Switch, tá aí, ó, Heróki, Heróki, sei lá, vamos dar uma olhada, o, pra variar, pra quem não sabe eu tenho um sobrinho aqui, Volta e meia vem aqui jogar, ele deu uma jogada também nesse jogo, e só que ele foi, passou só a parte de tutorial pelo que eu entendi, porque ele já disse que jogou 5 minutos e parou de jogar. E eu entrei aqui na gravação agora e não tem nada feito, então deve ter sido um tutorial ou, sei lá, alguma coisa. Então vamos ver do que que se trata isso aqui, eu vi vídeo dele no YouTube antes de comprar. Nossa, são vários mundos. O que que me chamou atenção? A arte do jogo, achei bem legal, as cores, assim, sei lá, a personagem, me pareceu que tem, tem, tem potencial. Então vamos dar uma olhada, controla tipo um drone, uma coisa assim. Então vamos ver. Número 1. Vamos lá. Parece ser um jogo diferente, assim, então vamos ver se é mesmo. Um jogo caribenho. Vamos lá. Cara, eu não vou ficar vendo isso aqui, porque não deve ser um jogo difícil, ó, eu tento encontrar, ó, colecionáveis, tá. Hummm, pra eu poder ganhar mais poderes, legal. Tá, não vou ver isso aí, agora a gente aprende na marca, vamos lá. O que que eu achei interessante? No jogo da aventura que o personagem voa. É, ó, com o analógico eu controlo ele, então não é uma plataforma, vamos lá. Vamos ver o que mais ele faz, aqui o B, isso. O B ele cai, o B ele para de girar eles, e continua de novo, se tá perto. Não faço ideia no que que eu vou utilizar isso aqui, nossa. Será que é fazer manobra? O A também faz a mesma coisa. O X e o Y não fazem nada. Ah, o L e o R é zoom. Tá, beleza. Não tem mais nada mesmo, vamos lá. Opa, que moeda? Por que que é? Tava indicando pra ele ir pra lá, pra baixo, mas... setas, por enquanto não tô fazendo nada. Opa. Não tem inimigo. Bom, tem umas caixas aqui, ó. Ué. Tá, e aí? Ah, tá alguma coisa, tem que fazer com essas caixas. Será que eu não pego essas caixas? Não. Olha lá, cara. Ali tem um inimigo. Ah, eu acho que eu pego a caixa e daí jogo, vamos ver. Pega com o Y. Aí segura o Y, ó. E daí, ah, fica igual o Yoshi. Opa, eu sou um cavalo. Vou pegar de novo, vamos lá. Toma. Toma. Pô, não, não destrói. A caixa não destrói, inimigo destrói. Ah, legal. Vamos lá. Cara, bonito o jogo. Parece ser bem simples. Oh, aqui um colecionado. Legal. E aí? Será que eu não posso jogar essa caixa pra destruir isso aqui? Não. Pô, será que alguma coisa tem que fazer? O que é isso? Ah, é só pular ali em cima da história, porque eu vi que tinha coisa aqui pra baixo. Nossa. A única forma que eu tenho de destruir os inimigos é jogando coisa neles. E aí, eu ganho isso daqui. Olha o papagaio, olha o louro, olha o louro do zero. Ah, não, aqui tem coisa. Lourou, meu amigo. Opa. Vamos lá. Opa, será que tem pra ir pra aqui no meio? Tem, ó, secreto. Cara, é um jogo assim bem tranquilo, assim, bem pra criança mesmo. Não é um jogo assim, porque por enquanto assim, ele não tem desafio, não tem nada. Jogo colorido, bem interessante. Eu acho que o meu sobrinho vai gostar. Se ele jogou cinco minutos e parou também, né? Quando vê, era só um tutorial, daí eu acho ruim. Mas assim, cara, ele lembra, assim, os Lego. Eu acho que o Lego em dificuldade, o Lego, o Lego, o Lego, nossa, o Lego não tem como tu morrer, né? É um jogo que tu vai mais assim, é tipo uma experiência quase. Ali, ó, esse aqui também, tu vai indo, não é difícil de tu passar. E tem, e tem, tem que achar as partes lá, as letras e tal. É um jogo pra passar o teu tempo mesmo. O que eu achei de bem bom gosto, ó, o passeio, ó. Ih, só peguei duas letras, né? É assim, as cores são bem interessantes, bem interessantes. Os gráficos são bem simples, assim, mas tem bom gosto. É infantil, é um jogo infantil. Ah, legal, legal, pra quem tem filho, filha, mais novo, que é um jogo assim, mais... Não acredito, assim, que vão achar difícil de jogar. Vamos passar isso aqui, achei bem legal. Não é um jogo que eu vou continuar jogando, porque é aquela coisa assim, cara, ele não tem desafio, sabe? Então, sei lá, vamos ver, quebrei, ganhei um escudo. Ah, ó, meu escudo, legal. Claro que deve ter mais algumas outras coisas pra fazer, sei lá, alguns segredos, algumas coisas assim. Mas, vamos dar um rush até o final da fase, ó. Tipo, enfrentar esse louro. Cara, que louro chato, cara. Eu vou, por favor, pra terminar o vídeo, vou acabar com esse louro. E com esse outro também. Só mais aqui. Fica isso aqui. Opa. Cara, é isso. É um jogo bem simples, mas achei interessante. Pra quem tem criança, quem tem filho, filha, ou parente, amigo, mais novo, assim, que dá um jogo pra se divertir. Cara, achei muito legal. Ele é suave, roda o tri bem. Gostei, no ofensivo. Não é pra um jogo assim, pra quem quer um desafio, mas... Tranquilo. Recomendo pra quem... Pra uma audiência mais nova. Beleza? Vida longa e próspera. Se inscreve no canal, porque aqui eu jogo os jogos de Switch que ninguém mais joga. Vocês já viram alguém jogar isso aí? Valeu!